E aí amigos, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero falar para vocês um pouco sobre pessoas incríveis. O quanto é difícil a gente encontrar no mundo pessoas incríveis. O pior de tudo isso é que muitas pessoas a gente acha que são incríveis e a gente fala dos nossos sonhos, das nossas fantasias, das nossas loucuras, dos nossos objetivos. E essas pessoas, por não estarem na mesma sintonia que nós, acabam nos fazendo acreditar que o nosso sonho ou os nossos objetivos ou a nossa maneira de ver, de pensar, de se divertir, não é a correta. Então esse é um vídeo para que você abra os seus olhos e veja que você pode não estar errado. Você pode estar certo. E de repente esse caminho que você traçou para a sua vida de felicidade, daquilo que realmente você acredita, é uma coisa que não deve ser abatida por nenhuma outra pessoa. É uma coisa que deve surgir de você, transparecer e continuar. E mesmo que pessoas falem mal de você, e mesmo que pessoas riam do que você está fazendo, acredito sim que você deve continuar acreditando. E continue expondo os seus ideais e as suas loucuras para quem quer que seja. Para que você possa assim atrair pessoas que pensem iguais a você. É difícil, não vou dizer que é uma tarefa fácil. Mas em contrapartida, não é uma tarefa impossível. Se você quiser, você pode. E se você pode, você vai tornar isso real. Tornando realidade, isso quer dizer que você vai conseguir. Então não se abata, não perca a sua essência quando encontrar pessoas idiotas. Pessoas que não conhecem metade do que você conhece. Pessoas que não têm nem noção do que estão fazendo aqui nesse planeta Terra. Pessoas que estão apenas vegetando. Pessoas que não vão fazer quase nenhuma diferença na sua vida. Portanto, se você é uma pessoa sonhadora, criativa, que faz coisas incríveis, mas muitas vezes se pergunta por que que certas pessoas criticam você, são porque são pessoas vazias. O mundo é feito de fantasia. E as fantasias muitas vezes se tornam reais. Se você parar para ver a história de grandes pensadores da humanidade, Einstein, Durkheim, Winston Churchill, alguns que estão até vivos, como alguns personagens, por exemplo, do Chaves, como o Kiko, vocês vão ver que no início muitas pessoas riram dessas ideias malucas. Inclusive, falando até de televisão, se a gente pegar a história do cinema, foi até um tema de vestibular do ano passado, do ensino nacional, do exame nacional do ensino médio, vocês vão ver que lá o criador do cinema, ele mesmo desacreditava nas suas próprias palavras. Mas não perca a sua fé e nem a sua esperança. Esse vídeo aqui é para fazer você acreditar e não desistir jamais daquilo que você acredita, daquilo que você sonha, daquilo que você escuta, daquela meta que você sabe que você vai chegar e você vai curtir, e você vai encontrar o que chamamos de felicidade, pois será um momento único. Porém, a criatividade, ela vai deixar um lastro, ela vai deixar um rastro, ela vai deixar uma marca, e essa marca também faz parte da felicidade, porque a felicidade é um muro, e cada tijolo faz parte desse conjunto total. Então, mesmo que você fracasse, e você vai fracassar algumas vezes, estou aqui para dizer para você não desistir. É importante fazermos essa reflexão de vez em quando, porque tem muitas pessoas que acabam nos abatendo, e às vezes são pessoas que até têm um certo grau de conquista, mas a experiência dela não é igual a sua, e que isso fique claro. Você pode, com a sua própria vontade, a sua própria experiência e inteligência, aprender, errar e acertar, e chegar lá nos seus objetivos. Então, nunca, jamais, perca as esperanças, e mantenha sempre o seu lado criativo, porque o mundo precisa de pessoas criativas. Sem as pessoas criativas, nós não chegaríamos à evolução que estamos hoje. Sem pessoas criativas, não existiria faculdades, não existiriam celulares, computadores, ciência, cura para determinadas doenças, não existiriam medicamentos, não existiria a psicologia, que apesar de ser falha em algumas áreas, conseguem ser muito bem efetivas em outras. Então, pare e pense para refletir. Você deve, você deve colocar as suas ideias no devido lugar, dentro aí da sua cabeça, para que você possa, enfim, ser feliz. É o que eu espero, é o que todos nós desse planeta, que temos caráter, que temos o bom coração, que desejamos o melhor para o próximo, para os outros, de todo o nosso coração, é o que a gente deseja de fato que você tenha, e você pode alcançar. Mas para isso, não desista, não escute pessoas que são contra aquilo que você acredita, e põe em prática, a todo momento, exponha, transpareça isso para os outros, seja pessoalmente, seja em redes sociais, seja em fotografias, vídeos, conversas, seminários, congressos, não importa. Transpareça isso de uma forma, que isso se torne tão grande, que ninguém será capaz, de derrotar aquela ideia que surgiu, que com certeza, será uma das ideias mais incríveis do mundo, e fará toda a diferença para você, e para as pessoas que o cercam. Valeu? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, nesse botão vermelho lindo, clica no sininho, para receber todas as notificações, e todos os próximos vídeos, que eu enviar. Comente, sobre o que você achou, desse vídeo, e da nova cara desse canal, que eu quero trazer um conteúdo, cada vez melhor para vocês. E é isso, vou ficando por aqui, tchau, aquele abraço. Tchau, tchau. Obrigado.